Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez, estamos de volta e dessa vez com uma excelente notícia, viu? A notícia é muito boa, muita gente inclusive está acreditando que isso aconteça. Você sabia que o auxílio emergencial de 300 reais que o governo aprovou poderá não ser aprovado no Congresso? Ô Alex, mas você acha que o Congresso vai votar contra o próprio governo? Pois é, o Congresso se resume, não se resume apenas nos presidentes. Por exemplo, o presidente Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, é a favor que seja 300 reais. O presidente Davi Alcolum, presidente do Senado, é a favor que seja 300 reais. Só que o Congresso não se define aí nesses dois representantes, nesses dois presidentes. Você quer dizer o que é com isso, hein Alex? Preste atenção qual é o segredo e o medo do governo federal nesse momento, tá? Preste atenção. Se resolver, nesse momento, o Congresso votar a favor de que o valor não seja 300 reais e que permaneça 600, ou próximo aos 600 reais, por exemplo, pode ser 500 reais, 550 reais, esse texto vai ser alterado pelo Congresso. E aí o medo do governo federal nesse momento é justamente o trabalho da oposição. A oposição tá minando e a gente sabe que a qualquer momento será votado no Congresso e essa lei pode ser modificada. Ô Alex, isso quer dizer que o governo ainda não ganhou a parada nos 300 reais? É isso que eu quero falar pra você. Nesse vídeo que está apenas começando, vou detalhar pra você as possibilidades. Mas dia 17 já vai começar o pagamento aí com os beneficiários do Bolsa Família? É verdade. Mas você sabia que, por lei, mesmo que o governo pague os 300 reais já agora, a partir do dia 17 de setembro, aos beneficiários do Bolsa Família, e se o Congresso votar contra os 300 reais, a diferença, o governo será obrigado a pagar de forma retroativa. É isso mesmo. A partir de agora, se bora com todas essas informações, 300 reais, o governo ainda não ganhou. Sim, bora com os detalhes. Alô, meus amores, um grande abraço. Eu sou Alex Silva, comunicador há mais de 20 anos, informando a você, fazendo amigos, fãs, seguidores e vencedores. Logo no início desse vídeo, eu já peço a sua gentileza, a sua compreensão de fazer isso aqui. Dá um like, dá um joinha. É importante você fazer isso agora, porque a gente vai se envolver com o assunto. Não termina esquecendo essa verdade, tá? Já desse outro lado aqui, é para você que está visitando a gente pela primeira vez. Está vendo aqui o nome inscrever, assista a cada em vermelho? Clica nele. Assim que você fizer isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver novidade, vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Estou confiando em você, viu? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, Canal Campeão. Olha, gente, é o seguinte. O Congresso poderá reverter essa situação? Poderá. Vários parlamentares, inclusive, defendem que o governo não venceu. O governo instituiu essa medida provisória, tá? Do valor de R$ 300,00 a partir da sexta parcela até a nona parcela, mudando aí do auxílio emergencial agora com o novo nome, residual. Auxílio emergencial residual. Vamos recapitular a situação. O auxílio emergencial de R$ 300,00, que foi instituído através de uma medida provisória assinada aí, aprovada aí pelo presidente Jair Bolsonaro, essas MPs, ou essas medidas provisórias, valem até dois meses e podem ser prorrogadas por igual período, ou seja, um total de quatro meses. Para virar uma lei permanente, essa medida precisa ser aprovada pelo Congresso, que pode fazer alterações. Até aí, a gente sabe que isso pode acontecer. Mas agora entra a questão. A oposição ao governo, junto com vários sindicatos e trabalhadores, estão pressionando para que o Congresso restaure pelo menos até os R$ 600,00. Como assim, Alex? Até os R$ 600,00? O governo não precisa que o Congresso transforme sua medida provisória em lei, pois esse novo auxílio só vai durar quatro meses. porém, pessoal, aí é que está a questão. O governo precisará mobilizar a sua base e aliados, a sua base e todos os seus aliados, que são a favor dos R$ 300,00, para evitar que a oposição consiga aumentar o valor desse benefício. Isso quer dizer o quê, Alex? Isso quer dizer o seguinte. Se a oposição conseguir inverter essa situação no Congresso, por exemplo, não aprovar os R$ 300,00 e alterar o texto, já que não quer pagar os R$ 600,00 e também não vai ser R$ 300,00. Então, se o Congresso conseguir, através da oposição, aprovar um novo valor, por exemplo, R$ 550,00, R$ 590,00 ou até mesmo os R$ 600,00, o governo federal será obrigado a pagar essa diferença, mesmo de forma retroativa. Ou seja, o beneficiário do Bolsa Família, a partir de agora, dia 17 de setembro, vai receber R$ 300,00, mas se, por exemplo, o Congresso demorar e aprovar daqui a 10 dias, 20 dias, daqui a um mês, ou daqui a alguns meses, se demorar muito, mas conseguir aprovar antes do dia 31 de dezembro e se aprovar esse novo valor sem seus R$ 300,00. Então, essa diferença que o Congresso aprovar, o governo federal será obrigado a pagar a diferença. É uma forma retroativa. Vou dar um exemplo clássico para você. O governo não quer R$ 600,00, o governo aprovou R$ 300,00, só que agora a oposição, de repente, consegue vencer no Congresso, não os R$ 300,00. E coloca lá, vai ter que pagar, por exemplo, R$ 600,00, o valor que era. Então, esses R$ 300,00 vai ter que pagar de diferença de forma retroativa. Entendeu? Então, você vai receber R$ 300,00 agora, dia 17 de setembro, mas se o Congresso, através da oposição, conseguir vencer, conseguir vencer e inverter essa situação, a oposição, o governo será obrigado a pagar essa diferença, toda essa diferença. De repente, eles mudam o texto e não aprovam R$ 300,00 e aprovam, por exemplo, um novo valor. R$ 550,00, por exemplo, ou R$ 500,00. Vamos dar exemplo. Se o governo resolve, se a oposição resolve alterar esse texto no valor, olha, não aos R$ 300,00. Não queremos R$ 300,00. Queremos, por exemplo, R$ 500,00. Está bom? R$ 500,00, por exemplo. Então, se conseguir, se a oposição aprovar R$ 500,00, então, vai ser uma diferença de R$ 200,00. Mesmo quem recebeu agora, ou quem vai receber a partir do dia 17, R$ 300,00, o que vai acontecer? A oposição venceu R$ 500,00. Então, essa diferença de R$ 200,00, o governo vai ter que devolver de forma retroativa. Então, essa é a questão e esse é o medo do governo. Repito, o governo precisará mobilizar toda a sua base de aliados para evitar que a oposição consiga aumentar o valor do benefício. Ou seja, não seja R$ 300,00, seja um valor maior. É isso que o governo federal tem medo nesse momento. Por isso que eu repito, vários parlamentares, nesse momento, estão com esse pensamento de fazer essa inversão no Congresso. Ô Alex, é possível isso? Mesmo o governo já pagando os R$ 300,00, que vai começar agora no dia 17, é possível. E o bom de tudo é que se for aprovado, se conseguir aprovar essa inversão e voltar a R$ 600,00 ou a R$ 500,00, por exemplo, o governo vai ter que pagar toda a diferença. E aí é que a gente está na expectativa. É mais uma esperança, Alex? É mais uma esperança, pessoal. Vai receber R$ 300,00 agora, como o governo está fazendo o calendário? Vai. É o auxílio emergencial residual com essas novas regras? Vai. Mas os valores, o Congresso vai votar ainda para decidir. E aí é que está a esperança. Se acontecer isso, preste atenção. Se acontecer isso, essa diferença o governo vai ter que pagar. Mesmo com atraso, mas vai ter que pagar essa diferença. Tá bom? Estamos na expectativa. É por isso que vários parlamentares estão com esse pensamento ainda de fazer essa reversão no Congresso. O que é que você acha de tudo isso? Você acha que é possível? Você acha que o Centrão, por exemplo, que apoia o governo federal, vai fazer a diferença e realmente vai finalizar? Vai vencer? Vai permanecer com os R$ 300,00? Ou não? Você acha que, nesse momento, toda a oposição se unindo, se unindo a essa proposta de não aos R$ 300,00 e manter um valor maior? R$ 500,00 ou até mesmo o próprio, esse mesmo valor dos R$ 600,00. É possível isso acontecer? É delicado? É complicado? É Brasil? Mas aí há uma chance. Quantas e quantas propostas que a gente já vem acompanhando, que o governo perdeu quando chegou no Congresso e teve que pagar o retroativo em várias categorias, com vários projetos, vários temas? Quantas e quantas coisas que você já acompanhou, que o governo é obrigado a pagar retroativo, pagar valor atrasado? Enfim, pode acontecer isso, Alex? É isso. Faz seu comentário aqui. Veja essa possibilidade. É delicado. É difícil. O pessoal vai pagar, o governo vai pagar R$ 300,00 agora a partir dessa sexta parcela em diante, enquanto o Congresso está votando. Agora, repito, isso tem que acontecer antes do decreto acabar, ou seja, até o dia 31 de dezembro. Se até o dia 31 de dezembro, se não votar, lamentavelmente o R$ 300,00 permanecerá. Mas se conseguir fazer essa reversão nessa situação, então sim, essa é a chance. Por isso que é necessário, é necessário todos se unirem, sindicatos, trabalhadores, todos os brasileiros, dizer não aos R$ 300,00. Hashtag não aos R$ 300,00, porque ainda há chance sim de ser revertida essa situação. Tá bom? Comenta aqui, dá a tua opinião a respeito de tudo isso. O que é que você acha, hein? É delicado esse Brasil, né pessoal? É delicado. E o teto de gasto? Teto de gasto o governo defende. A população não tem nada a ver com isso. Quero fazer cortes para teto de gastos, corte de planejamentos, corte de outros setores. Não das pessoas que precisam nesse momento. O que é que você acha disso? Comenta aqui. Estou lá no Instagram, lá no blog, blog Alex Silva, Alex com X. Se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer de ter você, tá? Vai lá, blog Alex Silva, lá deixei mais de 300 vídeos em 15 segundos. Muita, mas muita gente está tirando suas dúvidas lá, tá bom? Eu vou pedir uma coisa a você. Compartilha esse vídeo, vai. Compartilha esse vídeo aí no seu grupo de WhatsApp. Você tem Facebook? Compartilha lá também. Vamos com essa onda. Não aos 300 reais. É possível pagar mesmo com atraso se o Congresso vencer. É possível. Comenta aqui. Grande abraço a todos, pessoal. Até a próxima. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.